Deputados federais comentaram o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram suspender o mandato parlamentar do PMDBista Os magistrados do STF julgaram nesta quinta-feira a liminar de afastamento concedida pelo ministro Teori Zavascki Os parlamentares que estão fazendo esse tipo de abordagem, constatando que houve uma interferência do judiciário no legislativo, estão corretos Agora, foi uma interferência em razão do conjunto dos comportamentos praticados dentro da casa Se não fosse o comportamento agressivo, intempestivo, antirregimental e ilegal dentro da casa, certamente que o Supremo não teria tomado a mesma decisão Para o deputado federal Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade, esta quinta-feira é um dia histórico A decisão de hoje do Supremo enfraquece muito o deputado Eduardo Cunha Aqueles que o apoiam, ainda lamentavelmente, começam a perceber que o poder dele, que parecia ilimitado, tem limites O limite da lei, o limite da justiça Após a divulgação do resultado da votação, Eduardo Cunha afirmou que não vai renunciar ao cargo e que vai recorrer da decisão O mandato parlamentar não deve servir para garantir impunidade a ninguém e muito menos servir para proteger quem pratique crimes Obrigado! 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 Obrigado!